Sou um fato Como sabe Vivo um poema cantado E um pedaço que eu inventava A falar Eu posso ler Mas ponho a alma a cantar E as almas sabes que o pão Chorai, chorai Tu é que as uma pães Mas eu vos damos que esmai A vida que não juntei o outro E se você não me deixe Não estivessem a me colar Em um hotel que não havia falado Nem fadistas como eu sou E esta voz Tão dolorida É culpa de todos nós Moedas da minha vida É loucura Pois só dizer Mas bendita esta loucura De cantar e de sofrer Não estivessem a me colar E se você não estivesse em meu lar Então não havia fado Nem feitas como um sol E escondei Não estivesse ao meu lado Então não havia fado Nem feitas como um sol